Estão todos sempre se aprontando pra grande festa Que quando começa não quer mais acabar Beleja que não se ensaia Ciranda que não para A melhor hora da praia Roda gigante eterna Começo sem fim Ciranda que não para A melhor hora da praia Roda gigante eterna Começo sem fim Sem fim Andei, andei Passa chuva ou sol, acorda cedo e vai até tarde Sem pensar em parar Fica nessas idas e vidas empurrado pelas ondas Só pra poder lhe encontrar Arrastando Os pés na areia Os pés na areia Ciranda que não para A melhor hora da praia Roda gigante eterna Começo sem fim Sem fim Andei, andei Andei Contando as ondas a cada volta Sua hora fica mais perto de chegar Enfeitando Enfeitando Toda faixa de areia Ciranda que não para A melhor hora da praia Roda gigante eterna Começo sem fim Esse pedaço de chão Não é só meu É seu também Estão todos sempre se apressando Pra grande festa Que quando começa Nem quer mais acabar Ciranda que não para A melhor hora da praia Roda gigante eterna Começo sem fim